Oi gente, tudo bem? Bom final de semana, viu? Bom final de semana pra vocês, todos vocês. Olha só, eu quero fazer uma sobremesa para o final de semana, que já está chegando, na verdade já chegou. Estou aqui com uma abóbora, eu chamo essa abóbora de abóbora de pescoço. Olha só como ela é. Bem bonita, né? O que eu vou fazer com essa abóbora? Uma sobremesa para o final de semana. Delícia, hein? Então vamos lá ver como é que eu faço essa sobremesa? Vamos lá. Primeiro passo, cortar a abóbora. Lavar, claro, né? Está lavada, gente, ó. Lavadinha. Agora eu vou cortar em pedaços. Olha, gente, como ela é, tá vendo? O pescocinho não tem vácuo, tá vendo? Ele não tem... Ele é todo maciço. Você vai cortando as rodelinhas assim e você vê que não tem semente aqui, ela só tem semente no meio, ó. Só nesse bojinho aqui, no pescoço não tem semente, tá vendo? Uma delícia, ótimo para fazer doces. Vou partir aqui, só para mostrar como ela é por dentro, sei que vocês conhecem, mas vou tirar aqui a semente dela. Inclusive, chegando o inverno, eu vou plantar ela aqui no quintal para ver se dá para colher umas abóboras dessas. Olha só, tá vendo? Por dentro. Ela é linda e saborosa também. Essas sementes eu vou tirar, vou colocar para secar, para plantar. Não vou usar abóbora toda, porque eu vou deixar uns pedaços para fazer papinha para a minha daça, tá bom? Vou usar pouca abóbora. Fazer uma sobremesa pouquinha mesmo, só para a gente aqui em casa, não é muita gente? Então, fazer uma sobremesa para poucas pessoas, tá bom? Então, um murcho aqui, acho que essa aqui é o suficiente. Talvez eu coloque mais uma, vou colocar mais uma, para dar uma consistência melhor. Vou colocar essa bandinha aqui, que está pequena, e essa outra eu vou guardar. Vou cozinhar essa abóbora com casca e tudo. Não precisa tirar casca, na verdade não deve. A semente eu vou tirar porque eu vou plantar, mas poderia fazer com semente e tudo também, tá bom? Agora eu vou cozinhar essa abóbora. A abóbora no fogo, quando ela amolecer e cozinhar, eu mostro para vocês como é que eu vou preparar, tá bom? Pronto, gente, a abóbora já está cozida, ó. Não precisa amolecer muito não, porque ela vai no fogo ainda, tá certo? Tá mole. Com casca e tudo, não joga a casca fora, gente. O nutriente está na casca. A propósito, esse caldo aqui, ó, você pode tomar ele. Porque ele cozinhou a abóbora com casca e tudo, então ele está riquíssimo em vitaminas. Você pode até fazer um arroz com ele. Não precisa jogar o caldo fora, não. Se você quiser, pode pegar, cozinhar um arroz, cozinhar uma outra verdura. Então eu vou reservar esse caldo aqui, para fazer o macarrãozinho para ele com a outra abóbora. Então eu não vou jogar esse caldo fora, porque ele está riquíssimo com nutrientes, inclusive aqui da casca, tá bom? Então eu vou desligar o fogo, não vou tirar essa abóbora, vou colocar no liquidificador. Vou colocar aqui um copo de leite de vaca. Se você quiser substituir por leite de coco, você pode fazer isso. E vou colocar também, ó, essa coisa ruim aqui, ó. 200 gramas de leite condensado, esse aqui é 395. Vou colocar todo, tá, gente? Porque a marca não é tão boa assim. Desculpa aí, viu, Damari? Mas não é tão boa assim não, viu? Então eu vou colocar todo. Mas a medida certa para essa quantidade aqui seria 200 gramas, tá bom? De leite condensado. Mas eu vou colocar esse pacotinho todo aqui, tá? Essa caixinha toda. O leite condensado. É gostoso, viu, gente? Essa marca não é... O sabor não é ruim, mas a textura não é boa não. Fica parecendo que tem uma terra na boca. Não gosto não por causa disso. Mas para a receita dá para fazer tranquilamente. Seria 200 gramas. Vou colocar a caixinha desse aqui todo por causa, infelizmente, da qualidade. Precisa colocar açúcar? Não precisa. Só se você for uma abelha, aí você pode colocar açúcar. Não tem problema nenhum. Escorrer bem. Pronto, coloquei a caixinha toda. O leite condensado. Desculpa aí, viu, Damari? Eu estou fazendo propaganda da marca. De graça. Mas se eu fosse fazer uma propaganda remunerada, não sei se eu faria não, viu? Porque eu teria que provar primeiro. Interessante que o ano aqui, ó, é 1991. Qualidade. Mas a textura precisa melhorar. Se alguém daí, Damari, estiver assistindo, alguém que trabalha na fábrica, na empresa, pode falar lá com eles. Ó, eles estão reclamando. O canal Um Dia de Cada reclamou da textura do leite condensado. Alto teor de açúcar. Então, não preciso colocar açúcar na minha receita, não. Deve ser por causa disso, né? Que fica esse gostinho de... Fica essa texturazinha diária na boca por causa do açúcar. Pronto, agora eu vou bater. Eu vou bater ligando a tomada. Claro, né, gente? Que eu estou ligando aqui. O que fica doce? Sem ligar a tomada. Ligar a tomada. Dá uma leve passada aqui só para quebrar e terminar de bater. Eita, o meu liquidificador está indo embora o bichinho. Mas também tem quase 20 anos. Tudo meu tem quase 20 anos. Porque eu comprei logo quando eu me casei. Algumas coisas eu ganhei. Então, ó. Está tudo se desmontando. Preciso comprar liquidificador, uma batedeira nova, tanta coisa. Jarra de suco. Só que o liquidificador eu prefiro esse daqui, ou então o Arno. Porque os bichinhos que aguentam... Ó. Bichinho que aguentam. Outras marcas, tipo Mondia, essas coisas. Eu não gosto, não. Tem algumas coisas, mas não é porque eu gosto. É porque é barato. Aí, entre ter o barato e não ter nenhum, eu prefiro ter o barato, né? Reclamando, como sempre. Vou bater. Deixa de conversa, Ivânia. E bate logo isso. Pronto. Pronto. Agora, eu vou colocar um pouquinho de noz-moscada. Noz-moscada. Noz-moscada por quê? Porque eu não quero só que minha sobremesa seja uma simples sobremesa. Eu quero que ela tenha mais benefícios pra minha saúde. Tá bom? Então, noz-moscada, ela é ótima pra prevenir doenças cardíacas, pra tratamento de AVC e outras coisas a mais. Quando eu era criança, a gente fazia chá de noz-moscada quando tinha dor de cabeça. Hoje, a vida do dipirona, mas quem sabe aí do noz-moscada? Sabia que é ótimo pra dor de cabeça? Talvez se a dor de cabeça, se a enxaqueca, seja alguma coisa cardíaca, não tô dizendo que seja, viu, gente? Mas, na maioria dos casos, dores de cabeça e a pressão alta. E a noz-moscada auxilia bastante nesses sintomas, tá bom? Então, eu vou colocar um pouquinho, não é muito não, porque ela tem um gosto forte. Vou colocar só um pouquinho, tá? Pronto, a noz-moscada raladinha. Agora, eu vou acrescentar ali, ó, um pozinho, um cheirinho gostoso. Eu amo noz-moscada. Tem gente que usa noz-moscada na carne, mas se você já tomaram o chá da noz-moscada, já usaram em sobremesas, eu gosto de usar bastante. Se você não quiser usar no noz-moscada, você pode colocar canela em pó ou gengibre, que também vai bem. Você também pode acrescentar nesse líquido aqui, nessa base que eu tô fazendo, você pode acrescentar coco. E no lugar do leite de vaca, pode ser leite de coco. Aí fica tipo manjar. Eu não tô fazendo manjar, porque eu já manjei demais. Eu já manjei demais. Então, eu vou fazer uma sobremesa, tipo um creme, sem ser manjar, né? Chega de manjar. Com casca e tudo. Não tenham medo de usar a casca. Tudo lavadinho, gente, não faz mal, nem não, tá? Pronto. Hum, que cheiro bom. Eu amo abóbora. Eu sou suspeita pra falar, porque eu sou uma pessoa apaixonada por abóbora. Crua, batida, cozida com leite, no café da manhã com leite. Aí eu sou apaixonada por abóbora. Chega de galejar. Eu amo abóbora, tá bom? Então, agora eu vou colocar a noz-moscada. Noz-moscada. Deixa eu tirar aqui direitinho. Aí, gente, eu vou colocar agora seis colheres generosas de amido de milho. Tá? Seis. Com essas seis colheres de amido de milho, vou dissolver ele aqui, mas já tô com o fogo ligado, tá? Ele não vai demorar de ferver, porque ele já tá morninho. Ai, um fuê ajuda tanto. Eu tenho um fuê. Agora, não sei onde é que anda, porque dona Emy Adassa pegou e jogou não sei onde. Aí, eu vou ter que comprar outro. Ai, ai, a vida de compra, gasta, compra, gasta. A gente não pode comprar nunca as coisas, né, gente? Meu Deus! Eu vou mexer direito aqui pra sair a bolotinha, porque não pode ficar a bolotinha não, tá? Tem que dissolver bem esse amido. Hum! Daqui a pouco ele começa a ferver, tá bom? Continuar mexendo aqui. E quando estiver engrossando, eu mostro pra vocês. Então, eu não tenho, eu não tenho o que falar só que é pra tomar, né, gente? Tem que mostrar que eu tomo também, então. Então, isso aqui é o suficiente pra eu estar na sopinha de Emy Adassa. Aí, eu vou colocar um pouquinho de sal. Que eu gosto, né? Fica tipo um chazinho. Dá uma mexidinha. Hum! Pronto. Agora é só tomar. Olha, gente, como já engrossou. Hum! Tem que ter cuidado, tá descolando do fundo, ó. Quando ele começa a desludar do fundo, é porque já tá bom, viu? Dá só uma mexida forte aqui e desligar. Cremezinho desligado. Ó! Maravilha! Eu deixei só sair um pouquinho aqui a pintura. Agora, eu vou colocar no recipiente e colocar na geladeira por aproximadamente 4 horas, tá? Pronto. A base está pronta, a sobremesa está pronta. Aí, eu vou fazer agora uma calda pra colocar por cima. Essa calda vai ficar pra um próximo vídeo, tá bom, gente? Então, vocês aguardem aí, que logo, logo, eu vou precisar que ele resfrie. Eu já estou aqui no final da tarde, aí não vai dar pra fazer hoje. Mas, assim que estiver pronto, eu prometo pra vocês que ele vai resfriar e eu vou deixar aqui 4 horas na geladeira, certo? Então, aguarde aí os próximos vídeos pra ver como é que vai ficar essa sobremesa de abóbora. Enquanto isso, vamos lamber aqui, né? Olha as sementes. Tem muita semente essa abóbora. Então, enquanto isso, bora aproveitar pra raspar a panela. Você quer, mamãe? Você quer ajudar. Você quer ajudar? A Amy quer ajudar. Eu amo abóbora de qualquer jeito. Uma delícia. Uma delícia esse caldinho. Até a próxima. No próximo vídeo, eu mostro o resultado final. Tá bom? Até a próxima. Bye. 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 Mamãe, como é que se esconde? Ó. Ai, tchau. Até o próximo vídeo, gente. Bom final de semana. Amanhã eu posto o resultado, tá? Prometo. Beijo. Tchau. Tchau.